Finalmente rapaziada, finalmente, hoje nós iremos criar vergonha na cara, mano É assim, olha, tem fruto aqui, o que que é isso? O que que é isso? Tem uma diamante, tem uma borracha, olha, isso aqui é, como é que eu posso explicar? É prendas, é presentes para mim, se bem que tipo assim, eu não posso guardar nenhuma, né? Porque eu já tenho todas, né? Mas, nossa, veio uma fruta da fumaça, fazer fumaça, quem gosta, levanta a mão Brincadeira, tá galera? Brincadeira Bom, daqui 10 minutos atualiza a loxita, mas hoje a gente não tá aqui pra falar de fruta, tá família? A gente tá aqui pra falar de uma coisa que, mano, vou dizer minha verdade pra vocês, cara Eu... não sei porque eu não pensei nisso antes Bom, pra quem não sabe, eu tinha uma série aqui no meu canal, que era a série do atirador, né? Basicamente eu tava pegando todos os itens de atirador e eu tava, né? Enfim E basicamente eu comecei a pensar, comecei a raciocinar Tipo, qual que é o sentido de eu fazer tudo aquilo, sendo que eu posso resetar a minha conta e pegar todos os itens Já que de qualquer jeito eu preciso, eu quero pegar todos os itens nessa conta E tipo assim, aqui é mais fácil, porque é só eu resetar o palco bem mais rápido Na outra, mano, ia ser basicamente isso, porque as outras coisas vocês já sabem Enfim, então eu decidi que hoje eu vou me transformar num atirador, véi Vou me transformar em um atirador, só que pra eu poder fazer isso, eu primeiro preciso fazer uma coisa Aqui no caso é resetar os status Eu tenho que resetar os status Mano, eu não sei se tem outra maneira de resetar os status Mano, tem outra maneira de ser pagando com Robux? Enfim, resetei, mano E cara, vou gastar tudo que eu tenho aqui em arma, vamos defesa e soco Pronto, já gastei em tudo Agora, atualmente, Joi Soi atirador, mano E uma das coisas que eu queria primeiro testar é esse rifle ácido Ah, tem o arco da serpente aqui também Vamos ver, eu quero testar o rifle ácido Que é, mano, esse aqui pelo menos eu tenho um pouquinho de maestria, cara Eu quero testar e eu quero ver como que é usar essa lagueta, mano Vamos ver Seria bom se, tipo assim, eu pegasse a fênix, né, mano Porque, tipo assim, né, mas eu não tenho a fênix comprada Cara, deixa eu ver como é que é Ó Nossa, fica, fica tipo assim, dando dano, véi Vamos usar um ataque Nossa senhora Toma Toma Nossa, mano, vai tirando a vida dele, véi Que doideira Pera, vou mandar aliado aqui pra rapaziada Porque tem um elefante ali, mano Eu vou tentar derrotar o elefante Mas da hora Caramba, véi Pô, isso aqui é interessante, hein, mano Interessante, hein Gostei desse negócio de poder, tipo assim, ficar atirando, mano Eu posso ficar de longe Meio que sem fazer nada, ó Ó, eu posso ficar daqui, ó Toma, elefante Toma Toma Tá, os caras mandaram ele pra longe Tá, o ruim é que de clique aqui, mano A gente não fica, não vai ficar acertando, não, véi Toma Ó, o ataque em si do rifle ácido É... não dá tanto dano, véi Tipo assim Eu percebi o que dá dano Basicamente, tipo assim, ele fica Derretendo a vida Mas tem um ataque ali que é 200 de maestria Que é a fumaça ácida Que eu acredito que deve ser... Nossa, mandei lá longe o ataque Gente Ficar só usando o negócio aqui é complicado, hein, ó Olha Meu amigo Tô ficando preocupado Toma Explodiu Cara, tem... tem que ser um pouquinho bom de mira Pra poder ficar acertando, hein Tá, eu não sei... Eu acho que deve ter alguma coisa melhor, mano Mas eu vou dizer bem a verdade pra você Não tô gostando de ser muito... Bem de ser gunner, não Opei aqui agora Bonitamente Mas tô... tô me surpreendendo De uma forma... Negativa Deixa eu ver o que o rapaziada Tô falando Ah, tá... é... eles tão falando que eu tô vivo Bom, vamos... vou farmar Da maneira mais de boa possível, véi Deixa eu ver... ixi, tô indo pro lado errado Vamos pra cá Eu não sei se tem os boss aí Mas eu não tô a fim de derrotar os boss, não Cara, eu achei que seria mais de boa, véi Tô triste Tô triste Ah, eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano Vou fazer assim que é mais fácil Vou voltar aqui pro café E daí eu vou lá pra... Pro castelo E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o Dark Step aqui Que é o Black Lag 1 E vou pegar o Black Lag 2 Que eu acho que é melhor pra poder tá... Ah, não pegou o 2? Ah, agora sim Agora sim Agora sim Finalmente Vou pegar o barco aqui agora E vou lá pra ilha da Big Mom, mano Vou pra lá Pra que que eu vou pra lá? Pra poder farmar eles O cara ainda... Nossa, mano É um dos poucos estilos de luta Não, não, não Eu quero isso daqui É um dos poucos estilos de luta Que eu tenho 600 de maestria Eu ainda quero pegar 600 de maestria em tudo, né, mano? Tipo, ainda tem esse objetivo Um dia, quem sabe, mano? Será que existe alguém Que tem literalmente Tudo, tudo, tudo? Poxa, aquela ilha ali Parece até diferente Mas não é nada diferente não Deixa eu ir lá pra... Eita, é pra cá Ué Bizei, mano Tipo, a ilha que é diferente A ilha da Big Mom O que que eu tava pensando No meu cachimfro Nossa, eu tô totalmente Jones Mano, o negócio que eu percebi É a gente, tipo assim Primeiro É... Miar no estilo de luta E depois usar A gun, mano E tipo, véi Eu quero testar todas Eu vou começar a ir atrás De todas as guns, mano Pra ver o que que... Que acontece, né? Virar um atirador De exímio calibre Godilsup Vem cá Vamo lá Toma 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 Aí, perfeito Agora Vem aqui Nossa, eu usei ataque errado Não era pra usar isso Mas beleza Vamos lá Aí, é esse que eu queria usar Aí, perfeito Agora eu vou tentar usar Esse daqui Vamo ver Eita Eita que pegou Nossa, podia tipo assim Varar em todo mundo, né mano? Tipo, enquanto o tiro tá passando ali Vamo lá Vamo lá Ah, moleque Minha tática funcionou Não é que funcionou Caramba, ainda peguei uma maestria Filezones Peguei uma maestria braba, mano Nossa senhora O que aconteceu com o cara aqui? Tá tudo bem, hein meu amigo? Tu voou 30 milhões de metros de altura Deixa eu farmar isso aqui Deixa eu farmar isso aqui rapidinho Nossa Tipo assim Era pra farmar rapidinho Não Não que eu ia Pegar ele Meu Deus Tá, vamo de novo O objetivo O objetivo é pegar 200 de maestria Eu acho que a gente consegue Tá, deixa eu dar um rifle ácido aqui Nossa, dá um stunzinho, mano Pô, que doideira, velho Dá um stunzinho Vamos ver Tá, beleza Agora eu derroto geral Ha Maestria 180 Ganhei Tô ganhando basicamente um level por NPC que eu tô derrotando Ó, não Agora eu ganhei dois Tá, tá mechizinho Falta 18 Caramba, mano Eu queria logo pegar Essa, essa maestria 200 Tipo, falta pouco e ao mesmo tempo falta muito, né, mano Que loucura Eu posso ficar usando de longe aqui Cara, muito bom, velho Muito bom Essa explosãozinha aqui daí é muito boa, velho Ela dá um stunzinho, God Ó, se continuar dando dois de maestria por coisa É... Eu vou conseguir nessa vez aqui, hein Já vamos Vou deixar eles no fogo aqui, ó Tá Vou subir e dar mais uma bola de fogo Toma Ai, não me ataca Toma Ah, moleque Toma Foi Tá faltando... Tá faltando sete levels Nossa, mano Tipo, é pouco, eu acho Ou era pra ser pouco, né Joguei os dois pra cima Cara, dá um stunzinho massa, velho Vai, tirem de gelo nos dois Tá, beleza Pronto Nossa Eu acho que se eu juntar todos esses daqui, ó Quatro Não é possível que quatro não consiga Nossa, aí 20k de dano Agora eu tenho que esperar Deixa eu jogar um ácido aqui Mano, dá um dano da hora, velho Tipo assim Não é igual um estilo de luta, pá Mas, mano, é da hora, velho Ó Se pá, mata todo mundo agora, não Tá, um já foi Peraí Vamos ver as duas habilidades, mano Com as duas habilidades 198 200 Tá, vamos ver agora Rifle ácido Vou Vou testar aqui E vou Vou colocar aqui no Ativar as chamas do Diablo Usar Uma broca carmesim Usar um desse E daí o que que eu faço agora? Jogo A explosão E joga a fumaça Fica na fumaça É, a fumaça Já não é tão boa assim, mano Já não é tão boa assim Mas, assim Essa é uma das armas Né? Que a gente pode Fazer Eu quero ver se no próximo episódio Eu consigo pegar todas as armas E trazer todas elas pra vocês E, mano Comentem aí se vocês querem Que eu faça Pegando todas E trazendo um videão pra vocês Na verdade, mano A gente vai fazer isso Quero ver como é que vai Como é que vai desenrolar Quero testar, né? Porque agora eu resetei meus status Eu quero fazer tudo de uma vez Mas, família É isso Eu espero que tenham gostado Deixa aquele like Fortalece Tamo junto E tchau E tchau